Olha só Chagas, manhã dessa terça-feira nós estamos aqui na Avenida Brescancin, exatamente em frente a essa ótica que fica localizada aqui nas proximidades da área verde. A ótica foi alvo de bandidos agora pela manhã, de acordo com informações que nós conseguimos gravar com uma das funcionárias. Os bandidos chegaram aqui, um entrou até o interior da loja e conseguiu render os funcionários e chegou a amarrar as mãos. De imediato ele veio e comunicou outro comparsa que estava em uma moto logo aqui na frente, que entrou lá, rendeu todo mundo e com uma sacola eles conseguiram subtrair daqui vários relógios, óculos, joias e até dinheiro. Agora o pessoal aqui do monitoramento, que presta serviço de monitoramento, está checando as imagens do circuito justamente para tentar apurar os possíveis autores desse crime, bem como a moto que foi utilizada no crime. A força tática já veio até o local, coletou algumas informações e está fazendo diligências na tentativa de localizar os autores desse assalto agora, na manhã dessa terça-feira. Nós conversamos com a funcionária que inclusive gravou com a nossa equipe, não quis mostrar o rosto para não ser identificada, mas ela relata como foi que tudo aconteceu, inclusive aparece nas mãos dela o momento, o lugar exato onde eles chegaram a amarrar os funcionários dessa ótica. O rapaz chegou sozinho, nós estávamos atendendo o casal, aí quando o casal saiu, eles entrou, o rapaz entrou, aí ele falou assim, tem pilha para a oriente? Aí se olhou assim, eu falei, não, não temos pilha. Ele falou, não, mas vocês não vendem nenhuma pilha? Eu falei, não moço, então ergue a mão para cima que é um assalto. Aí foi a hora que vai todo mundo para frente, o cliente que estava junto já deitou no chão, já arrastaram todo mundo lá para trás, amarraram. Então, uma colega nossa começou a passar mal, aí foi quando eles entraram em desespero. Daí ele foi e falou assim, todo mundo quieto, todo mundo quieto. Aí entrou, ele veio aqui fora, chamou o outro amigo dele, aí o amigo dele entrou com outra sacola e começaram a fazer o limpo. Daí me puxou lá do fundo e falou assim, ó, ajuda aqui. Aí eu ajudei eles a colocar os relógios, em geral roubaram muitos relógios e semijóias e o dinheiro que estava no caixa e algumas coisas que eles foram catando pelo caminho. Entraram com o capacete ou não? Não, não. Daí falaram assim, não olhe para nós, não olhe para nós, né? Se olhar para nós e dar alguma informação, nós vamos voltar e matar todo mundo. Só um só. Estava com um revólver pequenininho, prateado, não lembro se era prato ou era branco.